Um mês aí de Setibans aqui em Goiânia e o projeto, segundo a empresa responsável, já é um sucesso. Já são mais de 20 mil cadastros no aplicativo. Quem vai dar mais informações pra gente é o Hugo Santana, diretor de transportes. Hugo, é isso mesmo, um balanço positivo aí, muita gente aderindo já ao aplicativo. Olá, Patrícia. Comemorando aqui o primeiro mês de nascimento desse transporte inovador na cidade de Goiânia, né? Lembrando que é o primeiro transporte público-coletivo pelo uso do celular implementado na América Latina. Pra gente, é uma grande satisfação estar aqui compartilhando o balanço desse primeiro mês, onde nós tivemos aí em torno de 22 mil cadastros já realizados na plataforma, com o índice de satisfação das pessoas que fizeram o uso do serviço de 4,9 estrelas, em escala de 1 a 5. Pra gente, é quase que uma satisfação plena das pessoas. E isso pra gente é muito relevante, esses feedbacks, que seja pelo uso do aplicativo ou nas redes sociais, pra que a gente avalie esses feedbacks, implemente mudanças de melhoria, de transformação desse serviço, pra que deixamos ele ainda mais a cara da nossa cidade de Goiânia. Inclusive, uma mudança significativa já foi feita, né? Que é a questão do transporte em grupos. Explica pra gente como que tá funcionando e por que é viável. Isso mesmo, Patrícia. No dia 22 de fevereiro, implementamos uma tarifa que se chama tarifa de grupo, que permite que uma pessoa faça a solicitação de viagem pra até 14 pessoas utilizando mini ônibus, que a capacidade dele é de 14 pessoas, né? Então, isso coloca o serviço, mais uma vez, o coletivo, mais barato que o individual. Então, na simulação básica que nós fizemos, você solicitando para um grupo de 6 pessoas, do Vaca Brava até ali na região da 44, que é a rodoviária, se você fosse pedir um transporte individual, você teria que gastar dois carros, contribuindo negativamente para a mobilidade da cidade. Enquanto que no Citibus, você faz com um único mini ônibus de capacidade de 14 pessoas, equipado, ar-condicionado e outros atributos de segurança. No transporte individual, essa tarifa ficaria somada aos dois veículos, uma tarifa na ordem de em torno de R$ 41,00, enquanto no Citibus, a tarifa seria de R$ 15,50. Economia para o bolso, então. Economia para o bolso e mais do que isso, a nossa contribuição para o pensamento coletivo e, assim, retirarmos mais carros das ruas da cidade. E a gente lembra, são 14 mini ônibus atendendo a 11 bairros de Goiânia, entre eles, setor aeroporto, centro, tem também Bueno. São viagens curtas, mas que facilitam a vida de quem precisa. Os pontos virtuais também melhoraram aquela distância, que antes era de até 100, 120 metros? Sim. O nosso conceito, nesse primeiro mês, ele tem se validado. Então, o conceito do microtransporte, que é atender uma região menor da cidade, tem se concretizado a cada dia que se passa. A distância de caminhada até o ponto, Patrícia, é um dos principais atributos também melhor avaliado naquela nota de 4 a 9. Nós tínhamos imaginado uma distância de caminhada que pudesse chegar até 120 metros, 100 a 120 metros. E tem se concretizado, durante esses 30 dias, uma distância de caminhada na ordem de 20 metros. Agora, muita gente já se pergunta se não vai ter o Citibus nas periferias, em outras regiões também da cidade. Já existe esse projeto de expansão? Veja, com o crescimento da demanda na ordem de 20% por semana, que é a adesão das pessoas, e com esse índice de satisfação, certamente o serviço poderá ser expandido para outras regiões da cidade, que assim nos forem demandados e junto com a CMTC faremos o planejamento para essa expansão. Agora, gostaria de deixar também outro registro, que vinculado à satisfação, os nossos motoristas estão no atributo maior avaliado, melhor avaliado. Ou seja, são motoristas devidamente contratados pela empresa, onde se submeteram a passar para um rigoroso processo seletivo, e um dos nossos atributos de valor de serviço é a questão de segurança. Segurança, para a gente, é algo que não é negociado nesse serviço.